Olha só eles aí, os Gordon! Amor, por que essa moça branca maluca num carro de abóbora sabe quem somos? Devem estar se perguntando como essa moça branca maluca num carro de abóbora sabe quem somos. Tammy Rice é prefeita por aqui. Não fiquem muito impressionados, é uma oposição voluntária. Também ensino piano e dirijo Uber. Nem imaginam quantas pessoas querem andar nessa abóbora. E aí, Howard, sua primeira carona é por minha conta. Grande professor de ciências da cidade grande. Ah, não! Obrigado! E essas placas pro Jack Ponduro? Quem é ele, fundador da cidade? Peraí, nunca ouviram falar do Jack Ponduro? Tá legal, eu transformei a história dele num suéter. Então, de acordo com uma antiga lenda irlandesa, existia um homem perverso chamado Jack Ponduro. E ele era tão idiota que os aldeões finalmente se cansaram dele e... Mas o diabo sentiu pena do Jack e fez uma lanterna pra ele. Uma abóbora esculpida com uma chama do fogo do inferno. Hum? Todo Halloween, Jack volta à nossa cidade, Bridge Hollow, para se vingar dos descendentes dos aldeões que mataram ele. Bom, é o que contamos aos turistas, né?